Olá família, tudo bem? Eu sou a coordenadora Gislaine e hoje eu vim aqui trazer algumas dicas para vocês. Sei que devido à situação em que estamos passando, todos nós tivemos que nos adequar a uma nova realidade. E para auxiliar vocês nesse processo atípico, aí vai a nossa primeira dica. É importante que vocês pais separem um momento para a realização das atividades pedagógicas. E para facilitar o processo de aprendizagem, disponibilizamos um roteiro de estudos. Nele contém a página do livro que será trabalhada durante a live. O roteiro poderá ser encontrado no app da escola. Assim, vocês conseguirão criar uma rotina que fortaleça o vínculo familiar e escolar. Segunda dica, estamos trabalhando juntos a nossos professores na realização das lives, as quais têm por objetivo firmar o vínculo com o aluno e auxiliá-lo no desenvolvimento das atividades pedagógicas. Faça com que o momento pedagógico seja algo natural e prazeroso. Perceba a melhor hora e local para a realização das atividades. Se seu filho demonstrar resistência, não tem problema, realize em outro momento. Aí vai a nossa terceira dica. Incentive seu filho a desenvolver responsabilidade e comprometimento. Com isso, deixe alguns lembretes nos lugares comuns. Como cada família tem a sua própria rotina, sabemos que alguns alunos não conseguem acompanhar as lives. Mas quero tranquilizá-los. Eles poderão assistir todas essas aulas, pois elas ficam gravadas na plataforma do Teams e poderão assistir em outro momento. Espero que tenham aproveitado essas dicas. Até breve. Tchau!